Então, você estava contando aí, né, do desafio que você tinha com a live E olha só que agora você está aqui comigo, né? Nossa, eu fico assim honrada, assim Eu me sinto honrada realmente por você vencer essa timidez Porque é uma timidez isso, né? Vergonha de fazer live E quantas coisas a gente consegue pular, né? São os obstáculos que vão aparecer na vida E esse foi um obstáculo que você conseguiu pular, né? Meu Deus do céu, assim É que, na verdade, as pessoas não têm noção do que é o nosso Qual é a nossa convivência no nosso interior, né? Nas nossas limitações E é uma coisa que eu era limitada Não me via, era vontade, né? E às vezes a pessoa conhece a gente tendo essa... Ser espontânea, dar risada, de conversar Mas na frente de uma tela, você e uma tela Porque você não está vendo as pessoas Você imagina que tem pessoas ali, né? Não é fácil, né? E às vezes são muitas pessoas, né? São mais de centenas e... Nem quero calcular isso daí agora Pode gostar Essa live aqui vai ser vista por milhões de pessoas, né? Isso Mas a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Nós estamos aqui para... Através das nossas experiências Estar ajudando outras pessoas Porque a sua experiência Pode estar ajudando uma pessoa Que está passando pela mesma situação, né? Então agora a gente está falando assim Que você fez um vídeo Está fazendo live Ninguém consegue imaginar Que a Carla também ficava nas redes sociais, né? Imagina! Você ficava olhando as pessoas fazer live E tudo Acompanhava tudo E não conseguia fazer live, né? Então assim É difícil da gente pensar Poxa, mas ela fica na internet Mas não consegue fazer live Como é que funciona tudo isso? Como que era a Carla? Agora eu vejo a Carla sorrindo Né? Com brilho nos olhos A Carla... A minha mãe quando olha você Fala, não é tão linda Mas quando eu conheci você Você era uma Carla diferente, né? E talvez eu posso até contar Posso contar para as pessoas Que quando eu conheci você? Como foi? Gente, eu nunca vou esquecer Eu recebo mais de 100 e-mails por dia São muitas pessoas procurando ajuda, né? Pessoas com depressão Pessoas com problemas no trabalho Pessoas com problemas familiares E eu tenho muitos, muitos e-mails E eu estava num barzinho Com meu marido à noite E meu celular estava assim Em cima da mesa, né? E eu nunca recebo e-mails no Instagram Ou é Facebook ou é e-mail E de repente eu vejo lá o Instagram Assim, puf, né? E veio uma mensagem só com uma frase Não foi, Carla? Foi só uma frase E aquela frase que a Carla me escreveu Bateu assim no meu coração Eu lembro que eu saí do barzinho Pensando na Carla Eu deitei na cama pensando na Carla Eu fiquei com aquilo no meu coração, Carla É verdade Foi uma coisa Foi uma frase Mas foi com tanta vibração de Por favor, me ajude Que eu acordei de manhã A primeira coisa que eu fiz Acho que eu quis entrar em contato com você E aí a gente conversou E foi assim que eu conheci você E hoje, quando eu comparo a Carla de hoje Sorrindo com aquela Carla que me escreveu É uma outra Carla, né? Me conta aí Como que era aquela Carla que me escreveu Aqueles dias? Então Eu sou muito de Da risada, né? E conversar Mas Mas Mais assim Pra gente aparecer Que a gente estamos bem Porque eu acho assim Que hoje as pessoas Elas vivam muito de aparência Né? Em casamento Em relacionamento Em qualquer tipo de relacionamento No seu dia a dia, né? Agora No teu mundinho ali É diferente Ali onde você se encontra Com a tristeza Às vezes você se encontra Com a infelicidade E eu não acreditava Ter essa vida feliz Né? E eu te acompanho faz tempo, né? Como eu disse No meu depoimento Através de um negócio, né? Que eu era Empreendedorismo E E aí Você é uma pessoa Que eu me inspirei, né? Só que acabou Tendo um desvio, né? Você Ficou No coach E eu fui me identificando Em todas as suas postagens Em tudo Em tudo, em tudo, em tudo Que seja uma frase Que seja o texto A mensagem toda Ou os vídeos E eu já tentava Ajudar outras pessoas, né? Porque a gente A gente atrai O que nós somos, né? E Hoje eu entendo isso, né? Então, assim O meu vínculo De relacionamento Era tudo Que eu vivia também Então eu tentava Ajudar as pessoas E aí Eu falava Meu Deus Olha isso daqui Olha essa mensagem E aí você apostava Você é alegre Você é feliz Você fazendo umas doideiras Por aí, né? De dançar No meio do povo Gente, essa mãe é doida, né? Mas eu quero ser igual Eu quero ter essa vida livre Porque eu sempre vivi Aprisionada Em algo Que eu não sabia O que era Né? Então E assim Eu tenho a minha casa Boa, né? A casa dos meus sonhos Eu tenho o meu carro Que eu sonhei E que eu conquistei Graças a Deus Com o meu trabalho Nosso trabalho Meu e meu esposo Mas A gente não Eu não era feliz E quando eu falava Isso com as pessoas Porque eu sou muito assim Eu falo assim Porque eu sou muito Boca aberta Eu aprendi na igreja Que a gente Pra gente ter a libertação A gente tem que falar Compartilhar Lógico Sabendo com quem A gente compartilha Então Com medo de Não me libertar De não ter a cura A libertação Eu sou de falar Então Eu falava Gente, eu não sou feliz Mas como que você não é feliz? Você tem essa casona agora Você tem um marido Você tem um marido maravilhoso Responsável Trabalhador Você tem um carro Gente, isso não é felicidade Não é isso que traz felicidade Mas eu não sabia Onde encontrar Eu falei Isso não existe A gente vive Momentos felizes Mas felicidade não existe Então Eu espelhando Na sua vida Eu Acompanhando você E vi essa vida Daquele dia Pra mim Mandar aquela mensagem Pra você Algo aconteceu Naquele dia Que eu vi Eu quero ser feliz Então assim Eu era uma pessoa Frustrada Uma pessoa Que tinha Completo de inferioridade Ou Também assim De se comparar E aonde Que eu Fui Me entrando Me aprofundando E ficando doente Com as minhas emoções Que eu até tive que procurar Uma terapia E assim A gente fala assim Santo de casa Não faz milagre Meu esposo falava Carla Você precisa de ajuda Você tem que sair Do seu celular Você tem que sair Dessas redes sociais Você tá vegetando Você não tá vivendo E eu sabia Mas eu não assumia Isso Mas dentro de mim Eu acho que eu preciso De ajuda E aí Foi perdendo Esse brilho Eu era uma pessoa Assim mais alegre Só que eu já Nada me satisfazia mais Eu buscava Eu queria estar Nós falava De passear Mas eu não sentia Aquela Aquela alegria Ah eu vou passear Eu vou viajar Eu não estava mais Me encontrando Nesse mundo O vazio era tão grande Tão grande Que eu podia apresentar Coisas lindas Mas não estava O conflito era dentro de mim Uau E você consegue imaginar Que são muitas pessoas Assim como você? Sim Como de fato As pessoas Do meu vínculo De relacionamento Que eu me encontrava Porque uma fala Um reclama de uma coisa Às vezes não são as mesmas As mesmas coisas Mas assim Cada um Eu vejo assim Que todo mundo Está correndo atrás De preencher um vazio Que não estão em coisas Não estão Nas pessoas E esse vazio Hoje eu entendo Na verdade Eu já sempre aprendi Na igreja Falar A gente tem um vazio Esse vazio Que você sempre procura Em coisas É o tamanho de Deus Que você precisa Então assim Só que tem muitas coisas Que parecem que Não encaixa Não encaixa Tá, mas eu oro Mas o vazio continua Então é uma coisa Mais profunda Deus é tudo Na nossa vida É ótimo Deus é todo poderoso Mas tem os caminhos Tem umas coisinhas Que tem que se encaixar Eu acho Eu falo assim Que são os finamentos Mais profundos São aquelas coisas Que como No meu linguajar Eu falo Precisam ser ajustadas Tem algumas coisinhas Que precisam ser ajustadas Para que Deus consiga Trabalhar na nossa vida Nós precisamos Abrir o caminho E me diz Carla Aí com esse vazio Todo Como é que você Tentava preencher Esse vazio Como é que era O seu dia A hora que você acordava Nos seus tempos livres Aonde é que você ficava? A minha fuga Eu não conseguia Eu assim Eu não conseguia Ficar comigo Porque aqui Eu passo o tempo Com os meus filhos E aqui em casa Fazendo os afazeres De casa Serviço doméstico Porque eu não tenho funcionário E quando eu vi Um tempo Na verdade Eu não vi um tempo O meu tempo Era na internet E eu falava assim Como que minha família Sobreviveu Deus Deus Ele é Deus é Cheio de amor mesmo É amor Porque eu falo assim Não sei como que A minha família Sobreviveu Porque Eu passava muito tempo E aí os compromissos A minha casa Abandonei minha família Abandonei Não assim 100% Mas O tempo que eu tinha Era Nas redes sociais E eu posso perguntar Para você A hora que você Estava nas redes sociais Você tinha a sensação De que você estava Entrando em outro O mundo Que não era real Mas que você gostaria De estar nesse mundo Então Como eu estava Ali alimentando Na verdade Eu ia nas redes sociais Buscar conhecimento Para mim Fazer o meu negócio E ali No Instagram Tem vários Cliques Nas redes sociais Tem vários Cliques Então eu me distraía Demais Então eu não Eu sou assim Então eu ia buscar Algo Eu se enchia De algum conhecimento Mas quando eu me via Já tinha passado Hora E clicando em outras coisas E chegava Um certo tempo Eu estava mal Gente Ficava ruim E aí no outro dia Era a mesma coisa E no outro dia A mesma coisa Mesmo que eu estava Me sentindo mal Mas eu ficava ali Então para preencher É um círculo vicioso Ele vai puxando você Na verdade O círculo vicioso Ele vai te puxando Lá para baixo E você não consegue Sair desse círculo vicioso E todos os dias Se repetem São os mesmos hábitos E as pessoas Não conseguem mudar Esses hábitos Isso mesmo E aí Eu buscava Algo ali na internet Buscava Sem Tipo assim Com noção Sem noção Sem rumo Sem rumo Isso E aí Preenchendo aquelas coisas E cada vez Fui ficando ruim Até o ponto De eu ver Que eu não estava bem mesmo Que eu já começou A passar Pensamentos terríveis Na minha mente Que eu fui buscar Uma terapia A gente Terapeuta Falei Não Chega Porque se eu continuar O jeito que eu estou Vou acabar Ficando cagada E eu não quero Me ver em cor E aí Fiz um pouco de terapia Mas acabei Depois saindo E aí Onde Graças a Deus A gente se entendeu Aqui Eu estou fazendo o curso Por isso que é no 23 Eu fiquei muito feliz Quando você me procurou E eu não Eu não sosseguei Enquanto a gente Não começou Na verdade A fazer o curso Enquanto eu não comecei A ter mais Contato com você Eu tentei Na verdade Você nem sabe disso Mas eu tentei Acelerar o processo Do curso Só para que você Pudesse fazer o curso Você sabia disso? Estou sabendo agora Eu fiquei Eu fiquei com aquele negócio Então assim Forte no meu coração E por isso Que assim Eu não deixo você de lado Por isso que quando eu vejo A Carla está sumindo Deixa eu lá puxar ela de novo Alguma coisa Por que ela não está aparecendo? É verdade Quando a gente começa A sumir Nada está bom Pois é Como eu falei para você Ainda agora Tem muitas pessoas Nessa situação E aí eu falo assim Para as pessoas Tenta se afastar Das redes sociais Porque as redes sociais Não vai te fazer bem As pessoas sempre dizem Ah, mas eu vou lá Procurar um vídeo De ensinamento Ah, eu vou procurar Aprender alguma coisa Mas só o fato De você passar O seu dedinho ali Rápido O seu subconsciente Está gravando tudo Toda imagem Toda palavra Por mais que os seus olhos A sua consciência Não está prestando atenção O seu subconsciente Está gravando tudo Então ali Quando você vai rodando A página do seu Facebook Vai entrando Todas as porcarias Que você não deveria Guardar na sua mente E aquilo vai deixando você mal E aí começam a vir Também aqueles sentimentos De comparação Mesmo que você não queira Ai, por que ela consegue Eu não consigo Nossa, ela está tão bonita Sem nenhuma ruga E eu estou aqui Gente, meu Deus Ela emagreceu E eu não consigo Emagrecer Né? Essas comparações Elas vão nascendo Elas não estavam lá Mas elas começam a nascer A partir do momento Que a gente começa a ver O que está acontecendo No mundo lá fora Só que o que as pessoas Não se interam E não tomam consciência É de que o mundo lá fora É um mundo Todo Como você fala É filtros É cheio de filtros, né? Que nem As pessoas dão risada Fazem o potinho bonitinho Mas elas por dentro Elas não estão bem Elas fazem um monte De cirurgia Deixam o corpo todo Bonitinho Colocam botox Mas elas não estão bem Né? Então as imagens Que nós vemos Na internet São imagens Cheias de filtros Né? Filtros de felicidade Existe um filtro Na internet Que chama Filtro da felicidade Então vamos mostrar A vida com esse filtro Né? E a sua filhinha Tá aí que eu tô Escutando ela Deixa ela falar Um oizinho Depois A cara dela Aqui Oi Pois é É assim É o que eu falei Nós somos donas de casa Temos filhos Estamos aqui Fazendo live Nada do problema É Ela acordou Tava dormindo Mas acordou E tamo aqui E tá Tá certo No meu jeito Então E as pessoas Que ficam Na internet Que ficam Nas redes sociais Vendo aquelas imagens Elas Na verdade Elas sabem Que aquilo não é real Mas o que acontece Por falta Por carência Por algum problema Que nós temos De infância Que tá ali No nosso subconsciente A gente começa A sugar todas as informações Como se fossem verdades Né? Por mais que a gente saiba Que não é verdade E aí Começam a vir As comparações Começam A gente começa A se sentir mal Por nós Não estarmos vivendo Aquela vida Que tá sendo mostrada Lá fora Né? Então A internet As redes sociais É um vício Por mais que as pessoas Não queiram aceitar Esta palavra As redes sociais É um vício E é um vício Que vai puxando Que vai puxando você Cada vez mais Lá pra baixo Se a gente não Encontrar um caminho Pra nos afastarmos E nos desconectarmos Desse vício Nós vamos cair em depressão Será que a Carla Também não estava Caindo numa depressão? Sim As pessoas Virem pra minha casa Elas vão ver Que é realmente Dessa maneira Isso Né? E assim Eu mostro a transparência Pode deixar Pode deixar Alã Fecha a porta aqui Pra mim Por favor Rapidinho O som tá saindo Tudo aqui Que bom Que você tem o filho Aí pra te ajudar Né? Uma benção Meu filho Quantos anos Que ele tem? Vai fazer 17 Uau Que essa mãe Tão novinha Pois é E Então Esse é o tema De todo mundo Que fica nas redes sociais Como foi o seu tema Você Pegava esse tempo Como fuga Né? Por alguma carência Que você tinha Dentro de você Que você não conseguia Nem com oração Nem com igreja Nem com Com tantos caminhos Que você tentou Você não conseguia Tirar essa carência De dentro de você Né? E essa carência Fez com que você Fosse pras redes sociais E aí que você sentisse Mais carente ainda Você viu como são as coisas? Né? Então assim Não é que nós Atraímos Nós criamos Uma realidade Na nossa vida Né? Então É o que eu sempre falo A hora que a gente Entende a língua do universo A linguagem do universo Tudo que está acontecendo Na nossa vida É o que nós criamos Né? E as pessoas falam A lei da atração Não funciona pra mim Eu estou tentando aqui Com o pensamento positivo E não funciona Né? Mas funciona sim A lei da atração Ela funciona 24 horas Por dia Na nossa vida Tudo que está acontecendo Na nossa vida Foram coisas Que nós atraímos Que nós cocriamos Né? Então a Carla Pra você sair Dessa situação Você busca um outro caminho Né? Quer dizer Você criou coragem Porque a gente Às vezes Precisa criar coragem Pra pedir ajuda Né? E você criou coragem Eu acho que pra você Escrever aquela frase Não foi assim do nada Acho que você pensou Umas dez vezes, né? Escreva ou não escreva? Escreva ou não escreva? Tem pessoas Que elas são fechadas Né? Pra ela pedir ajuda É só se ela tiver Ou é agora Ou é nunca Né? Eu que nem eu falei Né? Eu sou uma pessoa Muito boca aberta Né? E acho que a vontade Tanto, né? De não ter Não viver essa vida Assim De Ai, tudo bem Né? Que às vezes Esse sorriso Que realmente Não tá dentro de você E como de fato Eu quase não tenho Postagem minha Como eu escuto Né? Ou às vezes A outra Ou algumas outras postagens Porque Às vezes a gente Não tá feliz Não é? Devido por causa Da pessoa Mas você não tá bem Né? E às vezes Que nem hoje Hoje eu vejo Que o que eu olhar Via nele Era algo que tava É Ou faltando em mim Então Aí às vezes Você tá intrigado Com o seu esposo Porque ninguém vive 100% Vamos dizer hoje, né? Depois de uma pessoa curada Liberta Que eu vejo Que muitas coisas Já mudou, né? Mas até você chegar Nesse patamar Tem briga Tem discussões Tem, né? Conflito, né? Então, assim Eu não conseguia Nem postar uma foto Porque eu falei Não é isso que eu tô vivendo Eu vou postar? Né? Então eu não consegui Escrever uma mensagem Porque parece que todo mundo Tá lá lendo E fala assim Ah, mentira Não é nem essa vida Que ela tá vivendo Né? E na verdade Era eu que tinha esse pensamento Né? Porque eu tava postando algo Que... Mas tem pessoas Que não liga Porta Né? Oh, vai Dá um sorriso Dá um sorriso A foto A ideia Tira a câmera da frente Já nem olha uma na cara da outra É assim a realidade Né? Porque você vê Por causa das amizades Que você tem Do relacionamento Que você tem Que você vê Que a pessoa tem Conflito dentro de casa Mas lá nas redes sociais Tá linda Então eu não quero Essa vida pra mim Eu não quero Essa vida pra mim Né? Então é onde Quando eu vi isso aí Que você falou Que a felicidade existe Então eu quero Essa felicidade Foi Por isso que Falar Todo papagaio fala Mas a gente tem Que viver Viver As pessoas vão querer Algo de você Quando você vive Né? É verdade Você vive aquilo Que nem eu quis algo seu Porque eu vi que você vive aquilo Por mais que eu não tenha Convivido com você Pessoalmente Mas não tem como A pessoa fingir Por um tanto De tempo Desse É verdade Então assim E o que me chamou Muito a atenção É essa Autenticidade Sua Né? Esse amor Que você traz Pra nossa vida Não chora Não vamos chorar Já combinamos isso Né? Não Eu sou grata Esse coração enorme Que você tem Independente do grau Que você esteja Porque hoje Eu vejo assim Que a falha Que nós somos De a gente escolher As amizades Por dar valor Às pessoas Pelo que ela ganha Que dá valor As pessoas Ela é o que ela ganha Aquele que não ganha Nada Não vale nada Na sociedade E eu quero ser Essa pessoa Diferente Sabe? Essa pessoa Que ama O próximo Independente Se ele tem Se ele tem Dinheiro Se ele não tem Se ele tem Quem está crescendo Quem está diminuindo É falta de dignidade Né? Há uma falha Então todos Se você colocar Na balança Todos nós Né? Estamos vivendo isso Então assim Hoje eu aprendi Muito com você Eu sou muito grata Deus Muito grata Muito grata Por eu ter Por ter acontecido O que aconteceu Porque assim Eu me despertei Entendeu? Às vezes Se eu tivesse Melhor Eu ia morrer Com essa Com essa vida Que eu tinha vivido Funcionando Isso Algo muito forte Precisou acontecer Para me buscar ajuda E clarear Muitas coisas Na minha vida E mudar O rumo Da minha história Nossa Eu fico muito feliz Muito feliz E eu fico tentando Imaginar Como que é o seu dia Agora Antes você Fugia para as redes sociais Né? E eu lembro que Nas primeiras semanas Quando a gente começou O curso Você falava Para mim o quanto Que era difícil Né? E teve uma recaída Aí no meio do curso Aí você voltou De novo Com força total Né? Mas é Como que Você conseguiu Mudar a sua rotina? O que que você faz Agora? Antigamente Você ia para as redes sociais E agora? O que que faz parte Da sua vida? Então Que nem eu falo Comecei com a minha família Sobreviveu Né? Com a minha esposa E uma mãe Responsável Né? Antes eu passava Muito tempo Né? Eu não tinha Esse foco Né? Hoje Eu consigo ter foco E saber O que é bom Era um pouco Zandeado E saber o que é bom Né? E aquilo Tá me fazendo mal Hoje eu tenho consciência Quando a gente tem consciência Antes eu fazia Inconscientemente Né? Ali era um Vício Né? E você acaba fazendo Sem noção Hoje Né? Eu acordo Aquilo ficou muito forte Na minha mente Do vídeo Que você fez Um resumão Que eu falo assim Eu pego mais um resumo Do que um detalhe Eu sou de falar em detalhes Eu não consigo ser muito Eu não consigo ser objetiva Mas pra mim entender Eu entendo mais Parece que é no resumo Então você passou Dois vídeos Resumindo o nosso curso O esquema 23 E E hoje Antes de pisar o pé No chão Agradeço Tenha a primeira gratidão Né? E ali Fico um pouco no silêncio Aí eu vou Fazer a minha Minha higiene E tudo, né? E depois Vou tomar minha água Antes do café Então assim Eu tô conseguindo E passo a passo Ainda estou no processo, né? Porque Eu até vejo assim O porquê da indisciplina, né? Porque eu sou muito indisciplinada Eu falava assim Não, eu não nasci Pra ter regras Pra ter Tem que seguir isso daqui Eu falava Você me sufoca Isso me dá Eu não consigo Eu falava assim Eu quero ter uma vida livre Achando que a vida livre é assim Deixa a vida me levar Né? Porque eu sempre vivia assim Nesse negócio Eu tenho que cumprir horário E cumprir regras Não era comigo Né? Só que a gente A gente tem que ter A gente tem que ter Um foco nas coisas, né? Esse negócio De você vai fazendo Conforme as estribeiras Conforme vem na sua cabeça Onde você vai chegar? Aonde? O último Onde te levar, hein? Onde te levar Isso Então eu tinha Essa dificuldade também, né? Se colocar Alguém colocava Uma responsabilidade na minha mão Meu Deus do céu Eu faltava morrer E assim E devido ao curso, né? Então Desculpa Deixa eu baixar o volume aqui Pronto É que tem pessoas comentando aqui na live Depois a gente lê Sim Então E aí eu comecei a focar, né? Que nem você falou Eu falei só Uma surda de lição Né? Um tapa na cara Se você não seguir a técnica, né? Se você não fazer a técnica Você não vai conseguir E realmente É o jeito que eu Queria fazer o curso E deixa a vida me levar, né? Na hora que der eu faço Na hora que é amanhã Mas não fluía Não adianta nada, né? Como eu tinha vivido A minha vida toda Desse jeito E hoje Menina Impressionante Eu não Como eu não tinha Assim desse compromisso Com a minha casa Nem com a minha casa Cuidado muito Hoje Eu levanto Faço esses meus Virtuais Né? Esse meu Novo hábito E foco No meu serviço Do médico Porque eu falei Na parte da tarde Eu quero tirar o horário Pra mim Pra mim estudar Né? E E pra mim Ler Né? Porque a gente Somos o que nós lemos O que nós vemos, né? Então assim Mudei Hoje eu tô assim Focada Eu tô com as minhas coisas Pra fazer ali Por causa do horário Da live Mas assim Tô focada Tem quatro dias Que eu não desfoco Entendeu? É uma vitória Entendeu? Que linda Não Eu acho muito lindo Porque agora você trocou O tempo de ficar Nas redes sociais Por livros Porque uma vez Você me escreveu Né? Alguns dias Ah, que hora Eu tô passando roupa Ouvindo o livro Eu falei Nossa, gente Alimentando Isso Alimentando coisas Que vai agregar Na minha vida Alimentando coisas Que vai somar Que vai me Pulsionar Né? É É o seu desenvolvimento Pessoal Né? E a gente só consegue A gente A gente só consegue Esse desenvolvimento A hora que a gente Troca os hábitos Né? Eu sei porque O meu esposo Ele precisa de mais de uma hora Pra chegar no serviço E antes Ele adorava Escutar músicas E ele é aquele tipo Que só escuta Tecno Sabe? House E ele falou assim Que já faz mais de um ano Que em vez de escutar música Ele escuta livros No carro Enquanto dirige Como ele mudou Eu vejo a diferença Do meu esposo Né? Então assim Como é O importante Você mudar esses hábitos Né? Isso E observar os hábitos A gente aprende no curso Eu acho que é A primeira aula Porque isso é muito importante Né? E aí você vê Como tem força A gente mudar os hábitos Mudar os pensamentos Mudar a nossa rotina Né? Matinal Como isso tem força Isso dá mais energia Para a gente E começa a dar um rumo Na nossa vida Né? Igual você falou Hoje eu sou uma pessoa matura Né? Eu já estou me amadurecendo Né? Que nem aquela menininha Que você falou Carla Só a menininha lá atrás Né? A Carlinha ficou lá atrás Eu tenho que Né? Se resolver E é verdade Eu não cresci Né? A minha mente de criança Tipo assim Eu falo assim Que eu me apeguei A meu esposo Meu esposo É meu esposo E era meu pai Também Né? Eu queria Eu queria Que ele me Transmitia Assim Segurança Isso Uma proteção Eu necessitava Isso Eu apego a ele Tanto é Coitado Cheio de responsabilidade Cabeça Dessa mãe Então Eu fazia ele também Como um pai Né? Tudo é nele Né? Então assim Hoje eu estou amadurecendo mais Eu estou focando Mais nas coisas A minha mente Gente Vou falar com vocês Pessoas que Deixa eu Deixa eu entrar pra realidade O mundo inteiro aqui vai ver É Era muito confuso Eu não conseguia entender Eu imaginava assim Nossa É como se você Entra dentro de uma casa O quarto está na cozinha Cozinha no quarto Banheiro Lá na área A minha mente Era desse jeito Eu não conseguia Compreender as coisas Né? E eu Transparecia isso Na minha vida Quem chegava Aqui na minha casa Via Quem tivesse entendimento Falou Meu Deus A cabeça Não está muito legal Não Está tudo assim Né? Uma confusão Uma confusão E eu sempre tinha Essa dificuldade Meu Deus Mas por que Eu parecia Tão confusa Tão confusa Eu parava E no meu exterior Era também Tudo bagunçado Então assim Hoje eu vejo assim Que a minha casa Mantenha organizada O meu filho mudou Não sei como Você explica depois aí A minha filha Assim Em questão de desorganização Também Parou assim Sabe? Então As coisas vão se encaixando Igual você fala Né? O exterior Você muda o interior O exterior Automaticamente muda É É isso mesmo Eu sempre falo Assim também Né? Quando os clientes Na verdade Me procuram Eles Vêm Por causa de uma Coisinha Às vezes Eles só querem Arrumar aquilo Né? Mas eles não têm ideia De que tem um monte De coisa para ser ajustada Então aí a primeira Pergunta Que a gente faz É Como é que está A sua vida? Olha a sua vida Está tudo te agradando? Será que esse aspecto Está te agradando? E aquele aspecto Também está te agradando? Então nós temos que olhar Tudo ao nosso redor A hora que a gente conseguir Tomar consciência De que realmente Não estão As coisas não estão Como elas deveriam estar No lugarzinho dela Certo? Aí a gente consegue Encontrar o problema Dentro de nós Né? Porque se lá fora Está tudo funcionando Então é sinal de que Dentro de nós Está tudo bem Né? Mas se tem algum aspecto Que não funciona Isso é um sinal de alerta Para que a gente possa Entrar dentro de nós Olha onde precisa ser ajustado Está tudo na nossa mente Igual a Carla Você falou, né Carla? A minha mente estava toda Bagunçada E realmente é assim Quando a nossa mente Está bagunçada O nosso interior Está bagunçado A nossa vida inteira É bagunçada Né? Então primeiro A gente tem que cuidar de nós E você cuidou de você Né? Você começou a cuidar de você Foi difícil, né Carla? Não foi fácil E estou na caminhada Né? Estou na caminhada Estou buscando Eu não quero voltar Eu paro e penso Misericórdia Não quero ser a Carla Porque aquela Carla Antigamente Sim De jeito nenhum Já enterrou? Já está enterrado Não quero voltar Porque você não consegue Ficar nem com você Né? E isso E o que eu aprendi Assim muito Que eu acho Assim muito forte E glória a Deus Por ser assim É que nada Ninguém Tem nada a ver Com esse Problema Né? É E isso é muito bom Muito forte Quando você tem um relacionamento Que você Dorme E acorda junto Né? E que você tem que cuidar Que é o seu esposo Seu cônjuge Né? Então assim Quando eu Quando eu vejo Que eu vou Criticar ele E falo O problema está em você Não está nele Está em você Está em você Já falo pra mim Gente Automaticamente Aquela ira sai Pelo outro Eu falei Então é possível Você viver Em harmonia É possível Mas você tem que Primeiro resolver De um de vocês Não tem Sempre se consertando Né? Sempre se consertando Né? E nunca julgando o outro Né? Nunca criticando Então É possível Né? Você ter esse amor Pelo próximo É Quando Eu não tinha Pra mim não fazia sentido Falar assim É Você tem que Amar o próximo Como a ti mesmo Né? A gente ama Mas você está amando O próximo daquele jeito É porque você também Está se amando assim A gente ama o próximo Como a nós mesmo Né? É Porque Ah, mas Não, lógico que não Eu amo eu E amo ele daquele Não Você está amando ele Exatamente como você Está se amando hoje Porque quando você Mudar o seu amor Com você Você vai mudar O seu amor Com o outro Né? É isso mesmo Ele faz sentido Assim, não faz sentido Assim Deus pede, né? Para você acertar Com paixão Né? Outras palavras, né? Mas assim Amar o próximo A gente ama Como a nós mesmo Mas eu não estava Me amando O jeito que eu estava Me isolando Não estava me dando Moral pra mim Não estava me preocupando Com a minha saúde Com a minha vida É assim que eu tenho Feito com o medo Do próximo Né? É isso mesmo Tem aquele amor Para o próximo É porque a sua vida Também está cheia De amor Você mesmo É isso E você falou Uma coisa assim Bem forte também Que é o que A maioria das pessoas Quando elas não estão Bem consigo mesmo Elas não conseguem Passar tempo consigo mesmo Sozinha Sabe ficar Por exemplo A melhor prova disso É você ficar Uma hora Meditando É só você Com você E tem muita gente Que fica lá Dez minutos Eu não consigo Ficar mais de dez minutos É porque ela ainda Não consegue Passar tempo com ela Tudo começa a irritar Os pensamentos Vêm Começa a coçar aqui Coçar ali Né? Ai, eu não consigo Ficar sentada Mas é porque Ela não consegue Se amar o suficiente Para ter tempo Consigo mesma Né? Então a meditação Quando eu fico aqui Uma hora Quarenta minutos Meditando Eu estou passando Tempo comigo Né? E estou me amando Ali eu estou Me dando valor Me amando Me conhecendo Porque a gente se conhece A cada dia Mais e mais Né? E só dessa maneira A gente consegue também Entender o próximo Então Quando vem Uma pessoa na sua mente Ou um nome Você começa a querer A julgar a pessoa Ou você vê Defeitos na pessoa Né? Então a gente para Para pensar Se eu estou vendo O defeito nela É porque esse defeito Está em mim E é muito difícil Das pessoas aceitarem Isso é muito difícil Dói Né? Ai, aquela pessoa Tão egoísta Apontou o dedo Saiu da boca Voltou para você Se você acha Que aquela pessoa É egoísta É porque você É egoísta Se você acha Que aquela pessoa É chata É porque você É chata Né? Porque senão Você não via Isso na pessoa Então Tudo a gente Primeiro tem que ver Em nós E é o espelho Né, Carla? Sabe aquele Aquela aula Do espelho Né? Ela explica tudo isso Que a nossa vida É um espelho Tudo é um espelho Na nossa vida Nossa, isso ficou Isso ficou marcado Porque eu sou muito Assim, graças a Deus Né? Que eu sou Eu acho Eu me vejo Uma pessoa aberta Porque eu sempre Eu sempre busquei Conhecimento E aprender Né? Tem coisas que a gente Às vezes Não compreende muito E você deixa de lado Não coloca em prática No seu filho Mas assim Eu amei Sempre Fala muito forte Comigo O confronto Eu nunca me decepcionei Com o confronto Eu gosto Do confronto Sempre, sempre Desde quando comecei Na igreja Quando o pastor Falava uma palavra De confronto Aquilo eu saia feliz E alegre Porque era Mais conhecimento Eu aprendi mais E eu sei Que eu ia crescer mais Agora esse negócio A pessoa vem Passar a mão na cabeça Né? Eu não coloquei Muita fé Tipo assim Eu já tampava o meu ouvido Quando a pessoa Vinha passar De passar a mão na minha cabeça Parece que eu tampava É porque não te ajuda Né? Não te imputa Me ajuda Isso mesmo Então Qualquer pessoa Que quiser me confrontar Pode me confrontar Se eu ver Que cabe a mim Né? Porque a pessoa Ela tem que ter Exemplo Ela tem que ter Construído aquilo Para ela ter essa Essa Nunca posso falar Essa liberdade De falar Que nem você Você é uma pessoa Que você construiu Algo Então você tem Credibilidade Para você falar E eu vou parar Para ouvir Né? Agora uma pessoa Que nunca construiu nada Só blá 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 Né? Porque a pessoa Só faz barulho Né? Teoria todo mundo tem Né? Então Eu sempre Amei esse confronto Então assim É por isso que eu busco Sempre conhecer E o negócio que eu posso Aprender Isso me prende A atenção mesmo Sabe? E a passar a mão Na cabeça Eu acho que eu não sou Muito de passar a mão Na cabeça das pessoas Né? Pelo contrário É Às vezes Eu faço minhas postagens Às vezes eu faço a live Né? E o meu esposo Às vezes ele fala assim Nossa, você teve coragem De falar isso Mas as pessoas Às vezes precisam De um tapa no bumbum Ali, né? Mas é a forma De você falar Que eu tenho assim Certeza que ninguém Vai ficar bravo, né? É com amor Eu faço isso com amor Tipo assim Eu tenho que aprender A falar com amor Então assim Você vem com aquele jeitinho Né? Que não quer Ofender ninguém, né? Mas a pessoa mesmo Fala Meu Deus do céu Que surro Que tapa, né? Você sabe por que, Carla? É tão interessante Porque assim Como eu vivo essa vida Eu sei O que a pessoa precisa Para ela poder viver A mesma vida que eu tenho Sabe? Eu sei Tá ali, ó Estampado na cara Aí eu tento jogar Para as pessoas Elas não entendem Eu falo assim Então tá Agora tem que ser Um pouquinho mais forte Porque eu sei E as pessoas Elas chegam para mim E falam assim Eu quero viver assim Como você Eu falo assim Então tá bom Você quer Então você vai ter que fazer A mesma coisa que eu fiz Né? E eu sei O que eu tive que fazer E muitas vezes Foram processos dolorosos Para eu chegar Onde eu cheguei Né? Então eu falo assim Eu passei por tantos caminhos Só que hoje Eu conheço os atalhos, né? Eu não repito Os mesmos caminhos Eu conheço os atalhos Então eu passo o atalho E aí às vezes Eu preciso ser um pouquinho Mais forte Com as minhas palavras Para as pessoas Sabe aquele chacoalhão? Eu sempre falo Que eu tô chacoalhando Na cabeça das pessoas, né? Acorda! Acorda! Porque Todo mundo tem o direito De ser feliz Todo mundo tem o direito De conseguir essa vida fácil, né? E você tá chegando agora Né? Nesse caminho Tô chegando Você vê que funciona, né? Se a gente aplicar as técnicas Funciona Mas é preciso mudar uns hábitos E você ter enterrado a Carla Isso já é Assim, ó Eu abaixo a minha cabeça pra você Parabéns, Carla Porque eu sempre acreditei em você Você sabe disso, né? Aham! Eu falo Meu Deus do céu Nem eu acredito em mim A mulher falando Que acredita em mim Que a gente não tinha muito Essa afinidade E a gente nunca se viu pessoalmente Mas assim Eu sempre acreditei em você E eu sei o seu potencial Então Nas pessoas que eu acredito Eu não deixo elas em paz Eu sempre vou lá E puxo E dou umas palmadinhas Vamos, vamos, vamos Né? E eu tenho certeza Que você ainda vai me contar Muitas outras coisas, né? Você só tá no começo Dessa jornada Sim E eu já vejo a diferença Nossa, eu tô muito bem Graças a Deus Graças a Deus E Tem muitas pessoas aqui Que vão assistir esse vídeo E que também estão passando Pela mesma situação Que não conseguem sair Diferente das redes sociais Que ainda não se encontraram Porque as pessoas Que passam tempo Nas redes sociais É porque ainda não se encontraram E pra não ter que Se confrontar Com o seu próprio eu Que tá ali gritando E sofrendo Elas vão pras redes sociais, né? Qual é a mensagem Que você gostaria de passar Pra essas pessoas Que estão passando Por esse momento De não conseguir se encontrar E passar o seu tempo Nas redes sociais? Olha Eu assim Conhecer você O esquema 23 Desse curso Que é maravilhoso Ali você vai descobrir Qual que é a sua essência, né? Porque a gente Se a gente Se a gente tá aprisionada A algo É porque a gente Não encontrou o nosso erro, né? Tem muita coisa Pra se libertar, né? E igual a gente tava falando A gente quer preencher Um vazio Que só é Que é um vazio Que eu falo O tamanho Daquela necessidade Que você precisa Pra viver, né? E a gente fica buscando A preencher o nosso ego Hoje eu falo ego Porque eu aprendi No curso Antes eu também Não sabia, gente Né? Então, assim Eu já tenho esse conhecimento Né? E assim A gente não precisa De muito Pra ser feliz A gente precisa De se encontrar Né? Calma, Carla Não, não me faz chorar de novo Essa menina Tá Você precisa se encontrar Né? É você e você É você e você Quando você se encontra Né? Você encontra Aquela essência Que Deus fez Você é daquele jeito, né? Você encontra Aquela essência Aquele amor Né? Aquela gratidão Que a Kelo sempre fala Né? Que às vezes a gente fala Assim Ah, mas existe mesmo Aonde tá? Tá dentro de nós Porque a gente Viemos da fonte De Deus Que Ele é cheio de amor E cheio de gratidão Né? Então Primeiro Procura se amar A se olhar Né? Que nem antigamente Eu Teve a ponto De eu entrar É olhar pro espelho E falar Eu sentia raiva de mim Eu sentia ódio de mim Né? Então, assim Eu me deparei Uma vez no espelho Duas vezes Na minha vida E falavam Coisas absurdas A meu respeito Olhar pra mim E falar Coisas absurdas Né? Então, assim O problema Tá em você A solução Tá em você Né? Não tá lá fora Não tá nas coisas Né? Então, assim Procura se encontrar Peça ajuda Não tenha vergonha Peça ajuda Né? Pra pessoa que você confia Às vezes não é aquela pessoa Não tem toda ajuda Mas ela pode te levar A uma fonte Maior Né? E, assim O esquema 23 Transformou E vai transformar Ainda mais A minha vida Né? E, assim Eu sou muito grata Muito grata mesmo A Deus Por conhecer a Kelly Por conhecer essa pessoa Maravilhosa Né? Que eu falo assim A gente vive Numa sociedade Que De valores Financeiramente Única coisa Que tá pesando Né? Que as pessoas Levantam Que fala demais É dinheiro Né? Você escuta Que pessoas Inteligentes Falar Você é O que você tem E você vale O que você tem E não é esse valor Que Deus nos projetou Não é esse valor Que Deus colocou Você na terra A gente estamos A gente trocamos Os valores Né? Então Por que Não sei se você já ouviu Né? Eu tô falando aqui Com o público Porque você Que já sabe Que você me ensina Né? Não sei se você já ouviu Falar Que você Vai ser feliz Vai ter sucesso Ajudando o outro Né? Você vai ser feliz Abençoando a vida do outro Por quê? Porque você é o outro Né? Então Não tem como Você ser feliz Sendo egoísta Pensando só no seu Ambigo Pensando só você Né? A gente se cura A gente se limpa Pra gente poder Ajudar o próximo E o próximo Ajudar o próximo E assim A gente vai ser feliz Né? Mas primeiro Nós precisamos Se limpar E essa pessoa Que eu tô me tornando Né? Independente Do que você Pense Do que você Acha Eu assim Eu compartilhei Um pouco Da minha vida De uma intimidade Muita Que eu tinha contado Pra ela Só Mas eu compartilhei Eu preciso É essa pessoa Que eu sou Que eu era Né? E eu Cada dia Eu vou mudar mais Né? E assim Eu já tô Ajudando com as pessoas Mas tem pessoas Que você vai se deparar Que elas estão Destampadas Que elas não vão entender A mensagem Elas não Talvez não vai querer ajuda Porque elas não conseguem ver Peraí, cortou, Carla Deixa eu ver se volta Entendida, Carla Congelou, Carla Pera um pouquinho Segura aí Tá Repete de novo Só esse finalzinho Que você falou É Ai, o que eu tava falando Saiu a tela aqui pra mim Peraí Mas eu tô Tô te vendo E tô te escutando Bom Tudo bem Então Ai, meu Deus do céu O que eu tava falando É Eu também sou assim Se eu tiver que voltar No que eu falei Eu não lembro Vai fluindo Mas eu não consigo repetir Porque acabou Você falando Tá congelou, né? Então Eu tava falando De compartilhar Que eu tava Compartilhando Que eu compartilhei A minha vida Então, assim Eu sou essa pessoa Às vezes Falando isso A pessoa que às vezes Tampa o ouvido Parece que não entende A mensagem Tá, né? E transmitir Mas Fazer o que? Se ela se fecha Não sou eu Que vou obrigar ela, né? Então É o tempo dela E ela que E a vida dela Vai continuar Sendo do jeito Que ela quer Então, assim Eu tô aqui pra ajudar Mas pra quem quer Ajuda Eu não vou poder Também Eu sempre Eu sempre falo assim Que nós não estamos aqui Pra converter ninguém E, assim Nós não estamos aqui Pra pregar nada Nós estamos aqui Simplesmente pra brilhar E ajudar o próximo A brilhar também Então, assim As pessoas que querem brilhar Que elas querem ajuda Elas sempre vão procurar Estar do nosso lado Pra que a gente possa ajudar As pessoas que não querem Elas se afastam E a gente não precisa correr Atrás delas, né? Então, eu acho, assim Muito lindo esse trabalho Que nós temos aqui Com a internet Porque só vai assistir Aquelas pessoas Que querem assistir E a gente precisa forçar, né? Então, você está dividindo Aqui a sua história Sua experiência Que eu conheço Muitas pessoas Que passam pela mesma coisa, Carla A mesma coisa Eu tenho certeza Que elas vão se identificar Com a sua história E elas vão falar assim Bom, se ela se curou Né? Se ela conseguiu se encontrar E ela tá com esse sorriso Tão lindo Eu também vou conseguir Né? Então, assim Você tem que se sentir Agora uma inspiração Você é uma inspiração E não tem como nós Sermos felizes Se nós não ajudarmos o próximo Nós estamos aqui Pra aprender Para nos desenvolver E pra ajudar o próximo Também a ser feliz Né? Então, você, Carla Eu já sei que você Tá começando a fazer Seu trabalho Porque você já me contou Algumas coisas De você sentar com a pessoa E falar pra ela Eu sei que você já Começou o seu trabalho Isso é só o começo A partir de agora Isso vai se desenrolar Da sua pessoa Porque vai fazer parte Do seu ser A ajudar o próximo Né? E repassar esse conhecimento todo O livro que você Tava lá escutando Enquanto você passava A roupa Foi um dos primeiros livros Que eu li Pra entrar nessa jornada Né? Olha esse que eu achei Encontrei Pois é Então, assim Essa jornada É muito linda Nós temos que Todo dia Tá lá sugando informações Que vem direto da fonte Né? Isso E eu tenho certeza Que muitas pessoas Também vão ser abençoadas Vendo agora essa live Né? Você passou agora Uma mensagem linda Para as pessoas Aqui tá a Sabrina Tá a minha mãe A sua tia Aqui, ó Ah, tia Vocês estão me vendo ainda, gente? Porque eu não tô vendo A minha tela, não Sim, a gente tá vendo você Tudo perfeito Eu não tô vendo Mas tá bom Ricardo, Cláudia Nossa, vocês estão em Portugal Estão vendo A Sandra Cepas Também tá aqui E com certeza Depois as pessoas Vão entrando E vão vendo também E esse Eu tenho uma perguntinha, tá? Sim, fala É, então E esse vídeo aqui Vai ser mostrado No Brasil inteiro Porque a firma Também vai Organizar Para o Brasil inteiro Veja essa live Então a sua mensagem Carlinha vai estar passando agora No mundo inteiro Se sinta honrada por isso Por estar ajudando as pessoas, né? Mas diga Uma pergunta Uma pergunta, né? Porque eu É por causa, assim Que eu passei por isso, né? E tô nesse A profunda ou sai, né? Mas lógico Eu quero sair Porque eu já conversei com a Keira E ela falou que é possível, né? E eu não quero estar escrava disso É a vaidade Hoje O que tá Na alta, né? É a Essa vaidade, né? Da pessoa Que nem Eu Minhas minhas expressões Já chegou E tá aqui ainda Porque eu não tinha condições financeiras Né? Senão já tava lá Aplicando, né? E eu quero saber Que a pergunta É pra você, né? Pra você Explicar pra nós O que No que que a gente é pegado E por que Essa tanta vaidade Você lá Não aceitar Que a sua pele Tá envelhecendo Que a idade Tá chegando, né? Que os cabelos brancos Começam a aparecer E o que que você O que que você Me traz Em questão Os benefícios E aquilo que nos Nos atrapalha Nos adoece Porque a pessoa Às vezes fica doente, né? Porque Eu conheço pessoas Que ela fica Não se conforma, né? Então você me fala Essa questão, né? Da pessoa Querer estar sempre mudando E sempre estar Querendo ficar nova Nova, nova Fala aí Acho que é isso Que eu consegui Transmitir Bom É aquilo que eu falo Eu só consigo Passar a informação De uma coisa Do que eu sei Porque eu passei por isso Né? Eu não consigo Pela teoria Ensinar ninguém Eu só consigo ensinar Aquilo que eu passei A vaidade fez muito Por muito tempo Parte de mim E eu sei O quanto eu sofri Com a vaidade A vaidade Existem dois tipos De vaidade Existe a vaidade Do ego negativo E existe a vaidade Do ego positivo Né? A vaidade do ego positivo É aquele ego bom O ego positivo É um ego bom Ele sempre vai querer Que você Tenha sucesso na vida Por exemplo O ego positivo Ele vai te motivar A fazer esporte Pra você estar sempre Saudável Com o seu corpo Né? O ego positivo Ele não vai deixar Que você saia na rua Cheia de espinha Na cara Sabe? Com o cabelo Todo bagunçado Ele quer A gente Não que a gente Precisa ter Muita vaidade Mas nós não precisamos Sair desarrumados De casa Né? Esse é o ego positivo O ego positivo Ele vai querer O seu bem E o seu bem Sempre vai ajudar O próximo Com o seu ego positivo Né? Porque se você faz esporte Você pode chamar Sua família inteira Pra fazer esporte Junto com você Se você se alimenta bem Né? Pra ter um corpo saudável Você vai ajudar Sua família inteira A ser saudável também Então O ego positivo Ele sempre vai Ajudar você E o próximo Essa é a diferença O ego negativo Ao contrário do positivo Ele só vai Destruir a sua vida Como é que O ego negativo Destrói a sua vida? Você não faz nada Sem antes pensar O que o outro vai achar Esse é o ego negativo Por exemplo Eu A Kelly Há três anos atrás Nunca faria uma live Do jeito que eu tô agora Sabe por que eu fiz trança? Porque eu não tive tempo De fazer chapinha Eu não tava nem com vontade De fazer chapinha Essa era a Kelly Em diante Hoje em dia não Por quê? Eu não me importo Quem vai ver essa live Eu não me importo Se vão achar Que eu tô feia de trança Não me importo Porque hoje em dia Eu aprendi A não alimentar Mais o meu ego negativo E quando eu saio Assim Eu não me Antes eu saí Antes de Quando eu abri Meu guarda-roupa Falei assim Bom Eu preciso estar bonita Né? Porque o que vão achar De mim Se eu não estiver bonita O que vão achar de mim? Eu na minha posição Fazendo o trabalho Que eu tô com uma roupa Toda desleixada Eu pensava Mais nos outros Né? Então hoje em dia Quando eu saio de casa Eu tenho que me sentir bem Eu pego a roupa Que eu me sinto Eu saio de moletom Eu saio de tênis Né? Eu saio do jeito que for Eu vou até de chinelo Fazer compra Então assim Antigamente Eu nunca faria Uma coisa dessa Porque o meu ego negativo Ficava falando assim Pra mim Se você não se arrumar Se você não se cuidar As pessoas vão achar Que você é pobre Que você não tem ideia De moda Que você Era o ego negativo Gritando Você precisa ser Elogiada Né? O que as pessoas Vaidosas elas querem? Elas querem ser elogiadas Mas as pessoas Elas querem chegar Numa festa Por exemplo E escutar Elogi Uau Que vestido lindo Que sapato lindo Que cabelo lindo Esse é o ego negativo Ele precisa sempre escutar isso O ego negativo Ele fica sempre Querendo atenção Né? Parece Sabe cachorrinho Aquele olhar de cachorrinho Que fica sempre Pedão assim Né? Olha pra você Esse é o ego negativo Ele sempre vai querer atenção E se você começar a alimentar ele Né? Porque quanto mais você alimenta O seu ego negativo Ai, pra ir pra aquela festa Eu vou ter que comprar O vestido mais lindo Eu vou ter que estar Mais bonito Do que todas as outras pessoas Né? Naquela festa Se você alimentar o seu ego negativo Você vai se destruir E a gente acaba se destruindo É igual as rugas As rugas vêm Gente Sejam felizes As rugas são expressões De que você já viveu muitas coisas E eu falo As minhas rugas de expressões São de tanta risada Que eu dou durante o dia A gente tem que estar orgulhosa Dessas rugas Eu falo pras minhas amigas Gente, eu nunca vou colocar um botox Nos meus lábios E deformar o meu rosto Porque os nossos músculos Eles necessitam Se movimentar E quando a gente aplica botox Eles ficam enrijecidos Aí o nosso cérebro Começa a entender Que nós não estamos mais sorrindo Nós não estamos mais usando Os músculos, né? Pra movimentar a sobrancelha E a gente acaba entrando em depressão Então Eu falo assim Sejam felizes E gratas Pelas rugas de expressão Que vocês estão recebendo Não significa que a gente Tem que sair toda desarrumada de casa Mas a gente não precisa Se destruir Por causa de umas rugas Que estão aparecendo no rosto, né? E a gente tem que aprender A alimentar a nossa essência Ao invés de alimentar O nosso ego negativo E quando você aprende A alimentar a sua essência Você se torna Uma pessoa igual eu Não lembro pra ninguém Do que eles estão falando Do que eles estão pensando É por isso que eu sou Essa pessoa agora Tão livre de espírito E tão feliz Porque pra mim Não tem mais o outro O outro não existe O outro Ele tem o mundinho dele Então o que importa É como eu estou me sentindo No meu mundo Se eu estou bem Se eu estou feliz Pronto Todo mundo vai achar Que eu estou linda E maravilhosa Mas não adianta nada Tem uma música aqui Que está me atrapalhando Não adianta nada Eu estou toda feliz Toda cortada Toda bonitinha E o meu eu Está triste E as pessoas vão perceber isso Então a vaidade Como é que eu explico Como é que a gente consegue Lidar com a vaidade Saber se a gente está Alimentando o ego negativo Ou não Se imagina só Em uma ilha deserta Só você Não tem ninguém Nessa ilha deserta Você tem lá Sua casinha Você está numa ilha deserta E você vai acordar Todas as manhã Só vai ter você Você vai na praia Só vai ter você Como é que você Se sentiria bem Será que você Se você estivesse sozinha Nessa praia Você ia fazer chapinho No seu cabelo Colocar maquiagem Você ia querer Colocar o piquinho Mais bonito Pra se mostrar Pra quem Pros peixes Como é que você Se sentiria bem Você se sentiria bem Se você fosse A pessoa mais simples Do mundo Nessa ilha Não é? É verdade Então quando eu Pra eu Saber se eu estou Alimentando O meu ego negativo Se eu estou alimentando A minha essência Eu me imagino Numa ilha deserta Como é que eu Me sentiria bem agora? Ah, em casa Eu me sinto bem De moletom De meia De tênis E assim Sou eu Feliz E é dessa maneira Que eu explico Para as pessoas Como é que ela Se sente feliz Numa ilha deserta Essa é a pessoa dela Essa é a essência dela É assim que a essência dela Vai ficar feliz E é dessa maneira Que a gente começa A cortar a vaidade Na nossa vida Se imaginando Em uma ilha deserta Né? E isso é possível Pra todo mundo Só eu sei O quanto é Libertador A gente se libertar Da vaidade Eu sofri muito Por causa da vaidade E eu conheço Muita gente Que não consegue Fazer uma live Por causa da vaidade Tem medo De falar errado Tem medo De que as pessoas Olhem o cabelo A roupa Quantas pessoas Escravas Da vaidade Não conseguem ser felizes Então eu falo isso Agora por experiência própria Porque eu fui escrava Da vaidade Hoje É uma escravidão É uma escravidão Né? Claro assim Tipo assim Eu tenho meus cabelos brancos Que nascem aqui Eu Bom Enquanto eu puder Eu vou Pintar meu cabelo Mas eu pinto meu cabelo Também porque eu quero Mudar a aparência Mas se chegar uma hora Eu falo assim Gente Eu amo meu cabelo branco Eu vou Ficar de cabelo branco Né? Então assim Eu aceito O meu corpo Eu começo a aceitar A ser grata Por ele E é isso que nós temos que fazer Começar A ouvir A nossa essência Como é que ela se sente bem Né? Mas claro O ego positivo Ele vai ajudar você Pra você não sair na rua Toda descabelada Só de roupa Roupas gatas Né? Então dê graças Ao seu ego positivo Que ele vai ajudar você A ser uma pessoa arrumadinha Né? E com isso Você vai motivar Outras pessoas também A cuidarem mais de si Mas ego negativo Não tem nada a ver Com ego positivo Gente O ego negativo É uma coisa Que te deixa triste O ego positivo É algo que te coloca Lá pra cima Né? E você fica feliz Mas o que a Carla Falou do ego Que ela aprendeu A gente aprende A balancear ego E essência Se eles dois Estiverem balanceados Você está feliz Se o ego Tá mais em cima Do que a essência Tá nesse desequilíbrio Você começa a sentir Tristeza Falta de energia Você começa a sentir Que nada está fazendo Sentida na sua vida Então nós temos Sempre que balancear Ego positivo E essência Ego negativo Não Né? E é um vazio E é uma coisa Que você busca Busca E nunca preenche O ego negativo É Nunca preenche Hoje você postou Porque é muito pidão É igual você postou Você falou Eu tinha o mercado Dos meus sonhos Mas eu queria mais Eu tinha o carro Dos meus sonhos Mas eu queria mais Hoje você fez uma postagem Uma mensagem lá Você postou uma mensagem Então tudo alimentando O ego negativo E ele quer mais E mais E você vive louca Não consegue Nem respirar Porque você fica atrás De coisa Para preencher o seu ego E é sem fim Né? É E ele Eu vejo ele realmente Como um cachorrinho pidão E o cachorrinho pidão Você pode dar O quanto você quiser Para ele Ele sempre vai estar Pedindo, pedindo, pedindo E você vai se sentindo Sufocada com isso Né? Então assim Se libertar da vaidade Se libertar Do seu ego negativo É um dos primeiros passos Que a gente Que a gente Dá nessa escada Nessa jornada Para a gente ser feliz Né? Para a gente conseguir Encontrar o nosso eu E ser feliz Conosco mesmo Mas é isso Mas é isso Vaidade realmente É uma coisa que A maioria das pessoas Lutam contra Né? Sim E faz qualquer coisa Né? Para ter o Para você Suprir essa necessidade Né? Que nem eu falo Às vezes a pessoa Não tem condições Mas ela dá um jeito Porque ela tem que Preencher essas linhas Aqui Né? Ou tem que mudar o cabelo Porque o cabelo Tá muito É Espantada Ela tem que abaixar E assim É uma coisa assim Que nem eu falo Né? Eu quero me libertar Né? Eu quero me libertar De tudo que me Que me Me sufoca Que me deixa Tensa Que me deixa mal Né? Então eu falei assim Vou perguntar para a Carol A questão da vaidade Se imagine Você conhece uma pessoa Antes Hoje Você não conhece mais Ela é É tira essa Aumenta essa parte Tira aqui Enche aqui Esse aqui Na sociedade As mulheres Têm que estar Com essa bochecha Aqui erguida Né? Aqui tem que estar Levantado Para ficar da pálpega E assim vai Né? Então a pessoa Se transforma Totalmente Né? E então Eu falei Eu não quero ser escrava Nisso E aí você se pergunta Quem é que foi Que criou essa beleza? Por que que As mulheres mais magras São mais belas Que as mais fortinhas? Por que que cabelo Assim é mais bonito Que assim Então quem cria tudo isso? Isso tudo é criação Lá do mundo externo Então se imagine Sempre você Em uma ilha deserta Só você Como é que você se sente bem? Essa é você Né? Como é que você Se vestiria Se ninguém Olhasse pra você? Como é que você Arrumaria o seu cabelo Se ninguém olhasse pra você? Essa é você Essa é a sua essência E se a gente começar A pensar dessa maneira A gente começa A nos libertar Dessa Dessa escravidão Que é a vaidade Então hoje assim Eu vivo uma vida Vocês nem imaginam Eu vivo totalmente diferente De três, quatro anos atrás Totalmente diferente Até muitas coisas Até rumos de viagem As coisas que eu tenho Na minha casa Tudo tá mudando Tudo tá mudando E conforme eu vou me libertando Porque a gente se liberta Cada dia mais Conforme a gente vai se conhecendo Conforme eu vou me libertando Mais as coisas vão mudando Ao meu redor E aí eu percebo Que eu não preciso De nada disso Que eu tenho aqui ao meu redor Pra ser feliz não Né? Mas a vida Ela sempre nos presenteia Quando a gente começa A fluir por dentro A vida vai nos presenteando Com coisas Né? Aí é diferente Eu não preciso mais disso Pra ser feliz Mas a vida me presenteia Porque eu já sou feliz Você não pode Traer disso, né? Então esse é o segredo da vida É você não precisar de nada E nem de ninguém Pra ser feliz Mas simplesmente Ser feliz por você mesmo Por saber quem você é Né? Carla, você tem mais alguma pergunta? Não Tá respondida? Tá respondida? Aham Sim Nós já estamos aqui Há uma hora Da nossa live Eu acho que nós Passamos a nossa mensagem O que você acha, Carla? Eu também acho Né? Nós passamos a mensagem Às outras pessoas Que forem vindo Vem a live Mais tarde Né? Se você tiver alguma coisa Pra comentar Por favor, comente aqui embaixo E nós estaremos Respondendo você A Carla também estará aqui Respondendo alguma pergunta Se você estiver Né, Carla? Estou me achando já É, que há Se eu não sou Né, você coloca a Kelly A Kalinha está se preparando aqui Já pra começar A colocar O dom dela em prática De ajudar o próximo Imagina Imagina, imagina Não, mas então é isso Acho que ficou tudo claro O que nós queríamos falar Né? E, Carla Foi um prazer ter você na live Foi um prazer conversar com você Quer ver? Vira pra cá Vira assim pra cá Pra frente Vamos falar um tchauzinho assim Vira seu rosto pra esquerda É, porque me fala Porque eu não tô vendo nada Da tela Tá só da tela do zoom aqui Então vai lá Vira seu rosto pra esquerda Não, pro outro lado Pro outro lado Assim Eu vou falar tchau pra você Olha agora lá pra Olha pra lá e vou falar tchau Tchau Não, eu só queria fazer uma brincadeirinha Mas Depois você vai ver Como você não tá vendo a tela Fica difícil Mas eu tô te vendo normal, viu? Tá Então Carla, então um beijo pra você A Sandra acabou de escrever Grata pelo testemunho Tento ser grata todos os dias Muito bem, Sandra Então, Carla Um beijo no seu coração Um beijo pra sua família toda Sua filhinha ficou tão quietinha Ficou Graças a Deus Pra ela ficar quietinha E o irmão lá Fudinho com ela Ah, que bonitinho Então Então, muito obrigada Viu, Carla? E a gente vai se falando, né? No curso A gente tá sempre em contato Então Um beijo pra todo mundo Que tá vendo Um beijo pra todos, gente Gratidão pela participação De todos Pra as pessoas que vão Abrir aí a tela também Porque às vezes Muitas pessoas não podem entrar Nesse horário, né? E nós entendemos Mais grata Por todo mundo Pela Pela participação de todos Muito obrigada Muito obrigada Não peça desculpa de nada Um beijo Tchau 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 Tchau